Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luiz Mesquita Rapaziada, é o seguinte Primeira coisa, no vídeo de hoje Temos imagens 4K agora no canal Primeiro vídeo oficial Gravando aí com a câmera nova E falando em câmera, o patrocinador galera Que é a Gol Hobby, você precisa de cartão de memória De câmera, essas coisas Eles tem toda a linha de cartões de câmera São especialistas também na parte de drones Você precisa de um drone bravo aí Vou deixar o arroba deles aqui Esse cartão especialmente, ele grava em até câmeras Com 8K, então é um cartão muito top E um excelente custo-benefício aí Vou deixar o arroba da Gol Hobby aqui pra vocês Agora para de falar e vamos lá apresentar Que o cara tá aqui Os caras chamam ele do quem no Brasil Por que os caras chamam você assim? Mano, porque falam que eu pareço aquele ator lá O Adam Driver Vê se parece ou não, vamos deixar a foto dele aqui Galera, é o seguinte O Brasília é o Kyle Stenics E já fez vídeo no canal, né? Com certeza Já fez vídeo pro canal, e é o seguinte Como ele tá aqui em São Paulo, veio uns dias pra São Paulo Vem com os amigos eles Até agradecer como é teu nome? Rafael Rafael tá ajudando a gente a gravar aqui Tamo sem cameraman de última hora, né? Não se consegue em nada E é o seguinte Não é que especialidade Mas o que ele mais gosta de fazer É o famoso treino de endurance Explica pra galera o que que é Exatamente, galera Então o treino de endurance, né? É um treino muito comum entre os atletas de calistenia Um treino de resistência, né? Onde existe, é claro, a parte da força também Não existe força sem resistência E não existe resistência sem força Qual a diferença do true endurance Pra o endurance normal que a gente treina aqui no Brasil E tem até em alguns campeonatos de calistenia No true endurance que existe lá na Espanha, na Itália A galera só treina membros superiores Então é só flexão, só barra, só paralela e muscle up Não tem perna Não tem perna, cara Não tem perna O true endurance não tem perna Mas o endurance que a gente vê aqui em alguns campeonatos E a gente treina bastante no Brasil Tem exercícios como burpee, tem salto na caixa Tem exercícios de perna, né? Que puxa o cardio E também ativa mais essa resistência E pra galera entender Então a base é exatamente o treino de calistenia Tecnicamente Só muda o tipo de execução e as séries, né? Exatamente Como é dividido, por exemplo, uma série de endurance? Qual é a divisão? Tem uma divisão que vocês fazem? Uma divisão de treino Normalmente a gente treina pull e push Junto Ah, empurra e push Empurra e puxa na mesma hora Empurra e puxa na mesma hora Então o treino de endurance sempre vai ser pull e push Então fazer barras em seguida de flexão Fazer muscle up Que é um exercício composto Então o foco do endurance é mais pra ganho de resistência Exatamente O que é o crossfit hoje em dia Mas só com as regras da calistenia Crossfit limpo Com regras de calistenia e repetições no padrão Ah, e você que é praticante de crossfit Gostaria de adentrar uma modalidade que seria 100% strict Você tem a opção de se adaptar ao endurance, né? Porque no crossfit eles focam mais em facilitar os movimentos Que vocês viram aqui no canal no último vídeo com a Luisa A gente aprendeu o keeping aí Então agora tem uma oportunidade de vocês entenderem mais aí A galera de outras modalidades Por exemplo, eu posso fazer um treino de endurance misturando musculação e endurance? É possível? É possível fazer Você pode fazer exercícios bis 7, né? Você pode inserir um exercício, por exemplo Um bíceps martelo Que vai ajudar pra caramba no seu antebraço e no seu bíceps E aí em seguida manda barra pronada também Exercício de calistenia Difícil, muito difícil Pra galera da musculação dá pra adaptar também Com certeza dá pra adaptar A galera da musculação que tá querendo começar a treinar calistenia Que tem que tentar conciliar os dois, entendeu? Sempre botando alguns exercícios de calistenia no treino de musculação Irado, irado Bom, galera, vamos parar de enrolar agora O que que vai acontecer? Ele vai passar pra vocês que são iniciantes Uma rotina de treino de endurance Explicando aí Eu vou ser como se fosse o atleta dele hoje aqui E ele vai guiar a gente Então, prepara o papel e a caneta aí E bora conferir o treino de endurance Diretamente aqui do canal do Luiz Mesquita Vambora Ele vai ser o cobaia Cobaia, tô Bom, galera, é o seguinte Ele vai explicar como é que vai ser esse circuito Então, lembrando É um circuito para iniciantes Eu vou tá fazendo enquanto ele vai explicar A primeira agora ele vai só explicar como é que seria o circuito Vamos lá, como que seria Vamos lá, galera Então, pra você Que é iniciante Já consegue fazer aí suas cinco primeiras barras Se liga nesse circuitão Você vai começar no exercício de barra pronada Vai fazer cinco repetições Em seguida Você vai direto pro chão Vai fazer dez repetições de flexão Tá? Exercício de empurrada Então, sempre variando Puxada Depois empurrada Depois Você vai, de novo Fazer um exercício de empurrada Só que com menos repetições Cinco paralelas O número de paralelas É sempre igual ao número de barras Ah, é? E em seguida Você vai fazer um pouco de membros inferiores Dez agachamentos livres É claro que dependendo do seu nível aí Você pode acrescentar uma carga extra Segurar um pezinho Um colete Né? Pra se desafiar ainda mais E obter um melhor resultado Beleza? Bom, preparados então? Preparados Mas tem uma sequência lógica Sim, pode falar Tem intervalo de descanso? Descanso intuitivo, galera Aqui Como que é o descanso intuitivo? Porque assim Se fosse fazer um circuito desse Que eles terem É normal Sim Eu tiraria dois minutos de intervalo E repetiria o circuito de novo Perfeito Aqui não tem isso Perfeito Aqui é o descanso intuitivo Se você depois de terminar tudo Já se sente à vontade pra fazer Pular na barra e fazer Mais uma vez Só que dessa vez Você vai fazer quatro barras Entendeu? Você já pode fazer O importante é você fazer Conseguir fazer as quatro Exatamente Mas dentro do seu limite Você só pula na barra Quando você conseguir fazer as quatro repetições Sem quebrar Unbroken, galera Tudo unbroken, tá? O ideal é não quebrar aqui as séries Mas tem uma lógica Tipo, sei lá Fui fazer Não consegui fazer O que eu faço? Completa Descanso e completa as repetições Entendi Dando essa pausa Exatamente Mas só explicando uma lógica Porque ele vai começar com cinco barras Certo? Em seguida ele vai fazer dez flexões Cinco paralelas E dez agachamentos Na sequência Ele vai descansar intuitivamente E vai pular na barra de novo Só que ele vai fazer Quatro barras Certo? Vai fazer oito flexões Quatro paralelas E oito agachamentos E por aí vai Até ele chegar No uma barra E dois Uma barra E dois Entendeu? Certo E você vê que é proporcionalmente Exatamente Então tecnicamente Aqui a gente faria um ciclo teniniciante Vamos começar E aí vocês podem fazer Seguindo o que eu tô fazendo aqui Vocês podem fazer junto comigo Põe o celular aí em cima E bora fazer esse ciclo pito aí Bora nessa Preparado então? Cinco barras Bora lá Uma Duas Três Quatro Cinco Boa Já vai pro chão Dez seleções Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze bolas Cinco paralelas Cinco paralelas Diretão Saiu do exercício de empurrada Flexão E ele vai fazer cinco paralelas Três Quatro Mais uma Cinco Boa E aí Dez agachamentos na sequência Com ou sem carga extra Depende do seu nível É claro Legal Se eu fosse nível mais avançado Já estaria colocando um coletinho de peso Ou segurando um carobel aí de 20 quilos Entendeu? Contou aí? Dez refeições Foi dez E agora galera Como o nosso atleta Luiz Mesquita aqui tá muito bem condicionado Ele já consegue fazer mais quatro barras Em seguida oito flexões E depois quatro paralelas e oito agachamentos Olha lá Uma Duas Três Quatro Desceu Flexão Oito Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Paralela Quatro também Bora lá Só quatro paralelas Uma Duas Três Quatro Fechou E oito agachamentos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Show E agora mais uma Mais uma vez né Ele vai fazer três barras Vai fazer seis flexões Três paralelas E seis agachamentos Uma Duas Três Boa Tá inteiro aí irmão? Seis É isso Eu tô inteiro Tá tudo bem galera Três Quatro Cinco Seis Foi? Três Paralelas Paralelas Direto Tudo direto galera Resistência No talo Evoluindo aí Uma Duas Três E seis agachamentos Agora Vai lá Seis agachamentos Um Dois Três Quatro Cinco Seis É isso galera A sequência é essa Você vai sempre diminuindo De um em um Ou de dois em dois A depender dos exercícios Uma dúvida Mais ou menos assim No campeonato de avançado Certo Qual que é a média Isso aqui Qual seria a média De um cara Termediário avançado De repetição Termediário avançado De repetição Então já teve uma prova Como essa parecida Lá na Espanha No campeonato avançado E cara Eles começavam Simplesmente Em 20 barras 20 barras 40 flexões E eles iam descendo Até zerar E quem fizesse no menor tempo E quem fechasse no menor tempo Ganhava Isso não era Nem a final Aquele Max True Estava lá O Max Cara Eu acho que não Mas o Rave O Rave Street Workout Por exemplo Tem o BF negativo Como é que é o nome dele Tem o recorde de dia É o Max True É o Max True É o Max True Exatamente Ele perdeu para o cara Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu para o O Rave Street Workout Perdeu para o Sérgio Di Pasquale Também O Sérgio Di Pasquale É um cara insano Lá da Itália O cara é absurdo E no Brasil Quem quer Tipo assim De referência Que a gente tem De Raps Velho A gente tem Tem muitos caras bons Você é um cara que competiu já Sim Sim Eu gosto de me desafiar Nas competições também Vou deixar os meus Dele competindo aqui Mas quem que hoje No Brasil é o Rf Tem um moleque Que ele Ele estava lá no evento Que ele é bem forte O Carlinhos O Carlinhos O Carlinhos O SESAC Hoje em dia Ele está só no Street Lifting Mas ele já foi muito referência No Endurance Tem o Gabriel GS Lá de Brasília Que treina só Endurance E tem o Gabrielzinho Também O Gabrielzinho Atleta de Brasília Que é vencedor Ele sempre ganha Os Campeonatos Nacionais De Caristenia Já tem 4 anos E o cara perdeu Agora no Arnold Pela primeira vez Ele estava invicto Perdeu no Arnold Mas o moleque Tem velho Assim 17 anos E o cara é um monstro Ele ganha Desses os 14 Bom galera Esse foi o mais vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo diferente Como sempre Eu sempre trago alguém De outra especialidade Alguém especialista No assunto Para trazer o conteúdo Para vocês Para a gente não ficar Tão limitado A somente treino de caliceirinha Gente A tela de Endurance É muito legal Quem sabe a gente não faz Algum outro vídeo Relacionado a isso Aproveitar que ele está Aqui no Brasil Quem sabe a gente não vai Na Paulista amanhã A gente está tentando Planejar de ir na Paulista Amanhã Fazendo desafios Com a galera E da primeira A criação Levar dinheiro lá Quem sabe a gente não faz O conteúdo Lembrando de seguir O Instagram dele Eu vou deixar aqui Tem os vídeos colaborativos Que a gente vai postar Que é só pro Instagram E é isso aí galera Muito obrigado a todos Agradecer de novo O nosso parceiro Que gravou aí Obrigado pela força aí irmão E até o próximo vídeo Do Luiz Mesquita Fui Valeu